Você quer economizar de verdade em seus jogos e não perder nenhuma promoção? Então baixe o app do Promobit, crie sua lista de desejos e receba alertas gratuitos assim que aparecer aquela oferta que você estava esperando. Fácil, né? Então baixe o app do Promobit a partir do link que é na descrição. E aí, galera do canal dos Tão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, mano, ontem tivemos o PlayStation Showcase, o evento aí da PlayStation que ela traz as melhores novidades do ano e tivemos muitas surpresas, gratas surpresas, muitos anúncios legais, coisas que a gente nem esperava e, é claro, God of War, como vocês já viram aqui no canal, minha reação e tudo mais, né? Mas hoje eu quero trazer aqui pra vocês um resumo desse evento, pelo menos com as principais novidades, tá? Teve uma coisinha de leve aqui ou ali que eu acho que não vale a pena uma menção, mas eu separei aqui os principais anúncios, né? Os que realmente são uma novidade bem-vinda, seja mostrando algum jogo novo, alguma data de algum game que a gente estava esperando. Vamos falar dos principais jogos que fizeram o evento ser marcante, tá certo? Já aproveita então e se inscreve aí no canal pra não perder mais nenhum vídeo, até porque nós vamos cobrir a grande maioria desses jogos, principalmente God of War, né? Então se inscreve aí, ativa o sininho pra receber as notificações e deixa aquele like maneiríssimo pra ajudar. Sem mais delongas, partiu falar de jogos incríveis que rolaram lá, que apareceram no PlayStation Showcase. O evento abriu com uma grande surpresa, cara, que foi o anúncio de leve, assim, né? Foi um anúncio bem rapidinho de Star Wars Knights of the Old Republic Remake. Isso mesmo, mano. Esse que é um dos jogos, né? Pelo menos no passado aí, era um dos jogos mais aclamados de Star Wars e que também moldou a base dos jogos da Bioware. Sabe tipo Dragon Age e Miles Effect? Eles são o que são graças à base que foi construída lá no Knights of the Old Republic. Isso mesmo, cara. Sendo aí um dos melhores jogos de Star Wars e também um dos melhores de RPG em geral de ação e tudo mais com diálogos e tal, né? E mudanças na história em relação ao mundo dos games, né, cara? Então saber que esse game tá recebendo um tratamento, assim, de outro nível, o nível Next Gen, pra ter um remakezão super bem feito é algo muito bem-vindo, principalmente por fãs, né? Muita gente surtou com esse anúncio aí. Embora breve e embora sem muitos detalhes, só de saber que tá sendo refeito já é motivo pra ficar animado. Outra novidade que apareceu logo em seguida com um trailer bem longo de gameplay e tudo mais foi o tal de jogo chamado aí de Project Eve, que é um jogo de hack and slash, né? Ação e aventura em terceira pessoa com muito hack and slash, pancadaria, combos, chefões gigantes e tudo mais, que é um jogo coreano que tá muito inspirado em Nair e em Bayonetta. Inclusive muita gente achou de começo que era justamente Bayonetta, né? Mas não, é um projeto totalmente novo de um estúdio coreano que tá bem promissor, com gráficos incríveis, parece que tá muito fenético, muito divertido, mas não se tem mais detalhes a não ser esse nome que parece ser um nome ainda, né? É... provisório, né? Project Eve, e não tem data de lançamento ainda também não. Só que é de nova geração. Vamos ficar de olho. E um jogo nessa mesma pegada que deu as caras foi o Forspoken, aquele jogo que era conhecido como Project Atria, sabe? Da Square Enix. Então, o jogo já tem nome, inclusive já tem período de lançamento, falou que vai lançar em 2022, exclusivamente para Playstation 5, pelo menos de início, mas é um jogo de ação e aventura cheio de magias, poderes e tudo mais, combate bem frenético em mundo aberto da Square Enix. Jogo com gráficos bonitos pra caramba, é um mundo aberto grandão para explorar, aparentemente, no deserto. E com uma protagonista que é dos tempos atuais, dos nossos tempos, né? Só que ela é do nada jogada para esse mundo medieval de magias e tal, e tem que aprender a lidar com ele. O jogo parece que tá bem promissor, bem insano, e vamos ver então como é que vai ser no ano que vem, já que ele sai em 2022. Outro jogo que tinha sido adiado para 2022, mas agora ganhou uma quase data definida já, foi o Rainbow Six Extraction, o novo jogo de Rainbow Six aí da Ubisoft, só que enfrentando alienígenas, né, cara? E o jogo, ele tinha ali a sair agora em setembro, mas foi adiado, e agora vai sair em janeiro de 2022. Outro jogo com data definidona foi o Alan Wake remasterizado, isso mesmo, estão remasterizando o Alan Wake, e não só isso, mas trazendo para os consoles Playstation, né? Porque até então, Alan Wake era um jogo apenas de Xbox 360, e PC, agora esse remaster vai chegar às novas plataformas, inclusive as plataformas do Playstation, Play 4 e Play 5, no dia 5 de outubro deste ano. Alan Wake é um jogo sensacional de suspense, né, e ação em terceira pessoa, e todo mundo tem que dar uma brincada, é um jogo muito único, merece a sua atenção. Falando em remaster, e no caso aqui em reciclagem, tivemos também mais um trailerzinho básico aí, de GTA V, da nova geração, ele vai chegar com melhorias para o Play 5, para o Xbox Series X, só que é sensacional esse trailer, porque ele não mostra nada, ele não mostra o que que tem de novidade, não mostra mudança gráfica direito, ele só fala lá, gráficos melhores, novos recursos, novas coisas, e não mostra porra nenhuma. Todo mundo ficou bem puto, o vídeo lá da Rockstar, na internet, está cheio de dislike. E parece que eles só vieram mesmo, para mostrar que o jogo foi adiado, porque ele ia sair em novembro desse ano, só que agora, o GTA V da nova geração, vai sair só no dia 5 de março, de 2022. E outro jogo que estava prometido, para esse ano, mas vai para o ano que vem, é o Ghostwire Tokyo, novo jogo do Shinji Mikami, o mesmo cara que criou, o The Evil Within 1 e 2, mas agora está fazendo um jogo de ação, em primeira pessoa, que vai se passar em Tóquio, e que nós vamos enfrentar, um monte de fantasmas, monstros, com um monte de poderes malucos. O game parece estar bem frenético, e ele vai ser exclusivo temporário, do Playstation 5, saindo em algum momento, de 2022. E não se deixe enganar, pelos gráficos cartoons, e bonitinhos desse jogo, porque ele parece ser bem ambicioso, bem diferenciado, e ele tem um nome engraçado, é o Tia, Tia, isso mesmo, jogo esse de mundo aberto, em terceira pessoa, onde nós vamos explorar, lugares muito bonitos, paradisíacos, com vários avatarzinhos, bonequinhos bonitinhos, e também, dominar outros seres vivos, como animais, poder se transformar neles, ao maior estilo assim, Mario Odyssey, sabe? Que você joga o chapéu, e vira o bicho, então. Só que aqui, virando diferentes tipos de animais, desde cachorros, até tartarugas, e por aí vai. O jogo parece estar bem bonitinho, bem gostosinho de se jogar, e com gráficos muito bonitos, e um mundo aberto bem bacana. Vai sair, aparentemente exclusivo, para o Play 4 e 5, ano que vem, 2022. O que vai estar dando uma saídinha de leve, do Playstation, no ano que vem, é o Uncharted, isso mesmo, cara. Mas, o Uncharted 4, e o Lost Legacy, que é aquela expansão, tipo o Miles Morales, para o Homem-Aranha, só que o Lost Legacy, está para o Uncharted, né? Os dois jogos, vão chegar numa coletânea, chamada Legacy of Thieves Collection, para o Playstation 5, remasterizados para o Playstation 5, e para o PC, isso mesmo, Uncharted, chegando ao PC, cara. Pelo menos, o Uncharted 4, e o Lost Legacy, no ano que vem. Bom, isso só deixa meio aberto para a gente, que a Sony está mandando seus jogos, né? Seus melhores jogos para o PC mesmo, e eu acho que é questão de tempo, até um The Last of Us ir, Se Uncharted está indo, capaz de The Last of Us ir mais cedo ou mais tarde. O que você acha? Comenta aí. Para mim, a grande surpresa da noite, foi quando começou a mostrar o logo da Insomniac, né? Que é a desenvolvedora de Ratchet Clank, e dos jogos do Homem-Aranha recentes. Mostrou o logo deles, mostrou o logo da Marvel, todo mundo falando, né? É, Homem-Aranha que vai aparecer, e de repente, os caras me veem com um teaser, bem breve mesmo, de um jogo do Wolverine. Isso mesmo, Marvel's Wolverine, mano. Não tem mais nenhum detalhe, nem quando sai, não nem para ver a cara do Wolverine, foi só um teaser com gráfico em CGI mesmo, só que, parece ser irado, um jogo do Wolverine, pelos mesmos caras que fizeram os Marvel's Spider-Man, e se eles mantiverem a violência mesmo, vai ser o jogo do Wolverine, tô curioso, fiquei muito animado, e quero mais sobre esse jogo, por favor, Somnia que atualiza a gente. A seguir, tivemos mais um trailer bonitão, de Gran Turismo 7, mostrando customização e tudo mais, e data para ele também, Gran Turismo 7, chega ao Play 5, no dia 4 de Março, de 2022, de lado a lado, ali com o GTA V, né? E aí sim, a insônia que a Marvel apareceu de novo, mas dessa vez, para mostrar mesmo, o Marvel's Spider-Man 2, um trailer também de CGI, não era gameplay, mostrando o Peter e o Miles, enfrentando alguns inimigos, e de repente, aparecendo o Venom, isso mesmo, cara, o Venom sensacional, ele vai estar no jogo, só que aí, não teve mais nada do que isso, foi só esse teaserzinho, e uma data, não data, um período, 2023, tá longe ainda, meus queridos. E aí, para encerrar com chave de ouro, a Sony traz para nós, um trailer, com gameplay, de God of War Ragnarok, isso mesmo, confirmando o nome, é sim, God of War Ragnarok, e mostrando bastante coisa, que eu já analisei aqui, com vocês, em trailer e tudo mais, já trouxe vários detalhes, mostrando Kratos, o Atreus mais velho, mostrando a Freya, vindo querer vingança contra eles, mostrando o Tyr, o deus da guerra nórdico, gráficos lindos, para caramba, gameplay sensacional, novos inimigos, novos chefes, um monte de mistérios no caminho, e, né, a gente já sabendo que o jogo chega no ano que vem. Enfim, God of War Ragnarok encerrou a noite com chave de ouro, e é claro, muitos vídeos aqui no canal, para você acompanhar desse jogo maravilhoso, e desse trailer em específico. Vai lá assistir, não perde tempo não. Enfim, manos, esses são os principais anúncios, que nós tivemos durante o Playstation Showcase, foi um evento muito louco, cara, porque teve muita coisa legal, surtei com o Wolverine, e com o God of War, é claro, e estou muito curioso, para ver mais do Homem-Aranha 2, para ver mais do Uncharted, League of South Thieves Collection, a coleção que está vindo para o PC, quero muito jogar Uncharted no PC, todo mundo está curioso para ver mais do Star Wars Remake, enfim, muita coisa maneira, comenta aí quais foram seus anúncios favoritos, qual foi o seu anúncio favorito, que você deixou mais maluco, e qual desses jogos aqui você com certeza vai jogar, ou vai atrás de saber mais, comenta, tá certo? Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, até porque vamos cobrir a maioria desses jogos, principalmente o nosso God of War, não vai perder, se inscreve aí, muito obrigado, grande abraço, e aqui, foi seu amigo de sempre, para o Cidão do Game, falou! E aí 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 E aí